A equipe da Escolinha Rolim esteve representando o estado de Rondônia numa competição em quatro marcos, Mato Grosso. Como é que foi lá, Zanetti, a competição? A gente está vendo aqui que duas categorias conseguiu trazer o troféu aqui para o nosso estado e para a nossa cidade de Rolim de Moura. Foi muito bom, uma competição muito bem organizada, uma competição onde envolveu Escolinhas do Mato Grosso, as principais escolas, as principais escolas de Cuiabá também. E nós fomos representar o estado, representar o município e a nossa escola. Graças a Deus, nós conseguimos o nosso objetivo, que era chegar às finais e também conseguimos um título, um título inédito para a nossa Escolinha, que é o primeiro título fora do nosso estado. A gente já tinha sido vice-campeão em Tubiara e Goiás. Tivemos um resultado bom também na GoCup e agora campeão no Mato Grosso. Fomos muitos elogiados pela estrutura, pela equipe, pelos profissionais. Nós fizemos uma logística bacana para estar competindo, fizemos uma programação boa e a gente conseguiu medir força com o Mato Grosso. E assim, para a gente foi gratificante, porque foi praticamente todos os jogos, para a gente foi decisivo, né? Só classificava um de cada chave, então não poderia perder de maneira alguma. E nós fomos campeão invicto, né? A gente conseguiu apenas tomar gol na final. E foi um final muito emocionante, difícil, onde a gente estava perdendo o jogo por 2x0 o primeiro tempo, conseguimos virar para 3x2 e cedemos o empate e ganhamos nos pênaltis, né? Então, foi uma categoria que ganhou, como tivemos o melhor goleiro da competição, tivemos o atleta revelação da competição, tivemos o artilheiro da competição nessa categoria, né? E o Sub-10 também, muito bacana. Conseguimos o vice-campeonato e perdemos nos pênaltis. Então, num resumo geral, foi muito bacana. A gente está contente, mostra a nossa força, mostra o nosso trabalho do dia a dia, que está sendo bem feito. Nós chegamos em todos os finais que nós disputamos. O dia a dia do treinamento é muito importante, né? Nós encontramos lá dificuldades para jogar com atletas também com qualidade. Porém, a nossa segunda parte do jogo, que no caso é o segundo tempo, a gente sobressaía. Nossa parte física é muito boa, o nosso treinamento do dia a dia é muito bom, e nós conseguimos sobressair, né? Nós tivemos 17 atletas dos 45 que nós levamos, pré-selecionados para fazer avaliação no Grêmio, Desportivo Brasil e Flamengo. Então, assim, 17 atletas é um número expressivo, mas todos com qualidade, né? Então, a gente agora vai estar procurando dar um treinamento específico para esses atletas para estar levando para o Grêmio, para o Flamengo e para o Desportivo Brasil. E o nosso objetivo é esse, Cleiton. A gente sabe que em Rondônia, no futebol profissional, nós estamos atrasados aí, à frente dos grandes clubes, cerca de 10, 15 anos, né? Então, nós estamos muito atrasados no nosso futebol do estádio de Rondônia. E os garotos estão tendo a oportunidade de estar saindo. Queria eu, na minha época, ter essa oportunidade que a nossa escola oferece no Estado para todos, né? Então, poucos meninos que treinam, que se dedicam, conseguem se destacar. E essas copas servem para isso, para a gente buscar o nosso objetivo e estar revelando os garotos também. Graças a Deus, um trabalho que tem dado certo, uma parceria, né? Realmente uma parceria assim, né? Um ajudando o outro, um lavando a mão do outro, um se doando pelo outro, né? Conduzindo para que eles possam ter uma boa conduta, né? Se for, da vontade de Deus, que eles sejam um goleiro profissional, beleza. Mas se não for, que venha a ser um cidadão de respeito, né? Na escola, na sociedade, na família. Esse é o nosso objetivo, o nosso lema. Como vocês podem ver, eles chegam sempre antes do horário. E os goleiros é assim, são os primeiros a chegar e são os últimos a sair, né? Em todo lugar do mundo. E a gente, com muita humildade, com dedicação, com força de vontade, né? A gente pode, a cada dia, poder passar um pouquinho daquilo que a gente aprendeu na nossa carreira, no nosso dia a dia, no nosso decorrer da vida, né? Então, graças a Deus, tem dado certo, né? O Matheus, um atleta que viajou conosco, o Matheus Fezal, é um atleta com dois anos a menos, correspondeu à altura, graças a Deus. E os três goleiros que foram, o Vinícius também Voit, foi destaque, na categoria foi campeão. O Guilherme Coelho, também de Alta Alegre, não foi campeão, mas também fez um bom trabalho. Então, a nossa vida é assim, né? Cada dia, com dedicação, com alegria e com esforço, tudo dá certo.